Bom dia você que tá aí Do outro lado da telinha Começando mais um videozinho aqui Nani tá aqui na capital da bala perdida Do lado de Xerém aqui no grupo GLP Quem conhece levanta o dedo aí É, vim aqui pro Descarregamento, Nani tá aqui na doca Aqui ó Para descarregar Essa última semana Que Nani vai entrar de folga dia 8 Se Deus quiser e ele quer Rapaz Eu tô meio Esses dias eu andei fazendo um video não Não sei se vocês perceberam Rapaz, meio triste com algumas coisas aí Acabo nem postando Mas você que tá aí Do outro lado da telinha não tem culpa Então assim Fiz uma rodadinha, tava ali Fazer só dessa última viagem Eu tava ali em Ponta Grossa Aí carreguei lá em Ponta Grossa, na Heine Aí vim descer De vagarote De sexta-feira pra cá Parei ali Dormi em Curitiba Depois Pernoitei ali Na Regis Quem conhece ali O Rota do Sul Ali um estacionamento top Ali é pago Mas é muito bom A gente só para ali Quando tá carregado Porque depois pra São Paulo Pra atravessar São Paulo Depende do horário Você não atravessa E não tem onde parar Então ali um estacionamento Com segurança Rota do Sul Ali em Em Juquiá Aí depois vim Peguei a BR 116 adulto E paramos ali no São José dos Campos Ali na Petrobras Ali pra gente abastecer o carrão E tacalepau Aí Nani tá brigando Com as médias Rapaz Você tá doido Aí eu abasteci Ali Vou mostrar aqui Você dá pra mostrar rapidinho Aqui pra você Nunca fiz essa média Com esse caminhão Você tá doido Até me assustei Tem pessoas que não acreditam Mas fala pra você Dá trabalho De alcançar essa média Vou mostrar aqui Não é mentira E é verdade Vou mostrar aqui Aqui ó 3 De média Três Tá Aí se você vai falar Ah Tá com 3 de média Porque encheu o tanque agora E tá rodando Vou mostrar aqui Aí ó 338 km rodada Depois que eu completei o tanque A mediazinha A média tá muito boa Por sinal Mas geralmente Tô fazendo de média De 2 No normal Assim eu tô fazendo Média de De 2.3 2.4 2.6 Minha média Antes era Dá até vergonha De eu falar Era 1.7 1.8 Que eu tava dando Meio coxado Meio andando Com o pé embaixo Assim Dentro da velocidade Mas é Acelerando O que o carro Não precisa Entendeu Então aí Comecei a pensar Duas vezes Tentando corrigir O sistema do caminhão Telemetria Obedecendo Tudo que quer Aí você tem que andar Meio que se arrastando Pra você fazer Essa média Não pode ter pressa Mas é isso aí O vídeo é curtinho Tô aqui na Capital Da bala perdida Eu não sei se o pessoal Aqui do Rio Gosta Cidade do Meu amigo Davi Do Jesus Do outro Brother Lá daqui do Rio Que sempre manda Os comentários Pra mim Puta Tava com o nome Na ponta da língua E escapou agora Mas ele sabe Mas ele sabe Quem é Ah Tem um monte Não vou lembrar Agora Mas é isso aí A gente tá aqui Esperando o descarregamento Daqui do Rio Aqui Tô aqui Do lado da cidade Do meu amigo Zeca Pacoadinho O Zeca Ontem Onde eu Ontem Tava assistindo A TV Aqui no celular Aqui Na Globo Não falei o nome Aí mostrou ao vivo Ele lá Na Globo E eu Chegando na cidade Dele aqui Falei Rapaz Engraçado Ele ao vivo Lá No Fantástico Fantástico não No Domingão Do Hulk Lá Era Fantástico Sei lá Mudou tudo agora Aí eu liguei O celular aqui Pra ver a TV Aí o Zeca Pacoadinho Ele mora aqui Pertinho Do lado do pedágio Aqui Xerém Tô bem do lado De Xerém Quem conhece Sabe onde eu tô Aqui No grupo GLP Que é Grupo do Pão de Açúcar Do lado da 040 Antes do pedágio Belezinha? Se curta Esse vídeo curtinho Só pra Não ficar sem nada Bom dia Um abraço Deixa os comentários E vamos tentar animar E botar vídeo Pra atorar Pra vocês assistirem Até o final Tá bom? Tudo de bom Deixa aquele like Aquele abraço Tchau 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 Tchau